As negociações para a formação de um governo na Alemanha fracassaram e deixaram o país em um estado de incerteza. A Alemanha discute há quase dois meses, desde as eleições que garantiram o quarto mandato a Angela Merkel, a formação de um gabinete entre liberais, verdes e a União Democrata Cristã. Merkel não conseguiu convencer os liberais a participar de seu novo governo. Eles deram por encerradas na noite deste domingo a participação nas negociações. O principal impasse é a política de portas abertas aos refugiados e imigrantes. Uma das opções de Merkel nesse momento é governar em minoria.